Olha Silvia, essa operação que aconteceu hoje, um casal vindo de Cuiabá no Mato Grosso para levar a droga para a cidade de Jatai no interior do estado. O que mais chamou atenção é que para não chamar nenhuma suspeita, casal, marido e mulher viajava com uma criança de 3 anos de idade. Eles estavam ali em carro de luxo, eles fazem de tudo para tentar levantar a menor suspeita. Mas o olhar atento dos policiais do comando de operações de divisa acabou chegando até essas pessoas e descobriu a droga escondida ali no forro, toda esparramada. Eu converso agora com o capitão Castanheira. Boa noite, capitão. É isso. Eles fazem de tudo para passar despercebidos ali numa situação como essa, mas é um olhar aguçado. Exatamente, Mônica. Boa noite a todos que nos assistem. Uma mega apreensão de cocaína realizada na tarde de hoje pelo comando de operações de divisas na região sudoeste do estado. É importante destacar, Mônica, que essa apreensão gerou um prejuízo de mais de um milhão e meio para as organizações criminosas. E esse é o nosso objetivo, de impactar diretamente as organizações criminosas, essa que tentava trazer a droga de Cuiabá para a cidade de Jatai. São mais de 50 quilos de cocaína que foram apreendidos, como você bem disse, por um casal acompanhado de uma criança de 3 anos. A gente mencionava isso, né? São pessoas que não tinham passagens pela polícia, não tinham ficha criminal e é justamente atrás dessas pessoas comuns que o tráfico vai atrás. É uma estratégia das organizações criminosas que insistem em trazer drogas nessa movimentação, no tráfico interestadual de drogas. Mas nossos caçadores estão atentos. Nós estamos operando, atuando em todas as nossas divisas territoriais, com foco em retirar esse grande quantitativo de drogas de circulação e levar para a prisão quaisquer que seja a pessoa que insista em movimentar, em atuar, em servir para o tráfico internacional de drogas. Eles disseram que receberiam quanto por esse trabalho, esse transporte? É outro fato que nos chamaram a atenção. Eles nos relataram que receberiam 60 mil reais para trazer a droga de Cuiabá para a cidade de Jatai. Infelizmente, é uma proposta que, de certa forma, tentadora, mas que não deu certo. Nossos policiais estavam lá atentos, perceberam o nervosismo apresentado, as informações desencontradas pelos abordados, pelo casal abordado. E conseguimos localizar essa droga que estava acondicionada, muito bem acondicionada, num local ali que poderia passar desapercebido. Agora, não tem ninguém inocente aí nessa história, né, capitão? Eles sabiam que isso é crime, é tráfico, cresceram o olho no dinheiro. Parece que não foi a primeira vez que eles fizeram isso, mas não foram pegos. Exatamente, é a segunda viagem realizada por esse casal. A proposta é um tanto quanto tentadora, mas a gente, nosso trabalho, a gente vê que essa estratégia utilizada, é uma estratégia, são utilizadas pelas organizações criminosas, mas que essa estratégia não dá certo, acaba gerando um índice menor. É importante que esse trabalho a gente desenvolve em parceria com a sociedade e nós recebemos denúncias diariamente através das nossas redes sociais, que é pelo arroba code.goiais. É muito importante a participação da população para que a gente possa impedir que esse grande quantitativo de drogas chegue nos nossos centros urbanos. Ok, muito obrigada, então, pelas informações. É isso, né, Silvia? Cresceram o olho no dinheiro, se envolveram com traficantes, agora vão se ajeitar ali, né, acertar as contas com a justiça. É, e não é pouca coisa não, viu, bebê? Quase da base, 50 quilos, armaria. Obrigada, Mônica, obrigado ao pessoal do Código.